Vamos todos louvar juntos o mistério do amor Pois o preço deste mundo foi o sangue redentor Recebido de Maria que nos deu o Salvador Veio ao mundo por Maria, foi por nós que Ele nasceu E ensinou Sua doutrina como os homens conviveu No final de Sua vida um presente Ele nos deu Observando a lei mosaica, se reuniu com os irmãos Era noite despedida Numa ceia a refeição Deus se aos nove em alimento Pelas Suas próprias mãos A palavra do Deus vivo Transformou o vinho e o pão No Seu sangue, no Seu corpo Para a nossa salvação O milagre nós não vemos Basta fé e o coração Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Pois o antigo testamento Deu ao novo Seu lugar Venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus do medrino Demos Alegria no louvor Amém Amém